Segura um pouquinho aqui Começou! Começou o Maratona do Rio, meus amigos! Vamos nessa! Tá valendo o primeiro dia do desafio! Bora! Fala, corredores! Tudo bem? Olha como é que eu vou encher a boca pra falar isso agora! Sejam muito bem-vindos à Maratona do Rio 2021! Nós estamos agora no primeiro, primeira perna do desafio de uma cidade maravilhosa! Prova que eu sou um dos embaixadores! A prova que consiste em correr os 21K hoje! Domingo, 14 de novembro E amanhã, os 42K na segunda-feira Feriado, 15 de novembro É uma imensa alegria receber todos vocês de volta nessa festa Que marca o retorno das grandes provas no Brasil Então, meus amigos, vamos celebrar! Estamos vivos, estamos com saúde! Bora! Sejam bem-vindos à Maratona do Rio 2021! Nós estamos no meio da prova Mas claro que ela não começou aqui Vamos fazer o seguinte Vamos cortar lá pro início Mostrar a concentração O dia lindo nascendo E depois a gente volta pra cá Que aqui é o meio da prova Vamos lá? Tá valendo então A Maratona do Rio 2021 Hoje, a meia maratona Vamos lá Todos prontos? Vamos então A começar o primeiro dia do desafio Vamos nessa Já era A missão tá cumprida Começou a Maratona do Rio, meus amigos Vamos nessa Tá valendo o primeiro dia do desafio Bora! Bora, Dani! Bora! Vamos lá, boiá! Bora, vamos lá! Meus amigos Que dia nojento de lindo que começa no Rio de Janeiro São 5h20 da manhã Dá uma olhada Bora! E aí? Você brotou aqui, meu filho? A prova é só amanhã Vim aqui demitido 21 é 21, né? No Rio A gente tem que estar presente Muito obrigado Pra nossa parceria esse ano Embaixador do 10K Vamos embora Muito obrigado Vamos juntos Vamos fazer esse 21 aí E amanhã torcer pros teus 42 Então vai embora, tchau! Bora, não Vou contigo, vou contigo Vambora! Meus amigos Primeira perna no desafio Já tô acima do que eu tinha que estar Empolgação Então agora a missão é Segurar Bora, vamos lá! Que essa turma tá com pressa E eu não posso ter pressa Vambora! Vamos começar os trabalhos então, gente Já passamos do quilômetro 1,5 Já estamos em Ipanema Vamos explicar um pouquinho Como que funcionou Toda a logística da prova Pra chegar até aqui Na largada, finalmente Protocolos sanitários foram criados Pela primeira vez Nós estamos correndo A Maratona do Rio Em novembro Hoje é 14 de novembro Véspera de feriado Da Proclamação da República E pela primeira vez Nós correremos amanhã Os 42K É uma segunda-feira Que é feriado Então Todo mundo tá se estranhando Pô, amanhã é domingo Amanhã é segunda-feira Nós tivemos que largar de máscara Ao chegar lá Depois do pórtico Receberemos máscara Correr Está liberado Correr sem máscara É opcional É opcional Nós tivemos que Todos estarmos Vacinados com as duas doses Ou dose única E quem não conseguiu Tomar a segunda dose Até o último dia Primeiro de novembro A prova Abriu uma exceção Que houveram aí Vários imprevistos De atraso de vacina E tudo mais E a prova então Abriu uma exceção Para essas pessoas Poderem fazer O exame PCR negativo Para então participar da prova Ou seja Era obrigatório Estar vacinado Isso os atletas Receberam muito bem Alguns não Faz parte Mas todo mundo Recebeu muito bem Estamos todos aqui felizes Com essa festa Já é a festa Já estou feliz De ter participado De tudo isso Para mim Agora só A cereja do bolo É a medalha Largamos às 5h20 da manhã Em ondas Primeira largada Foi às 5h da manhã Nunca se largou Tão cedo Uma meia maratona No Rio Então Só pontos positivos Largadas em ondas Vai ter largado Agora de 10 em 10 minutos Até umas 7h da manhã Então tem muita gente A meia maratona É a maior prova do evento Mas amanhã Na segunda-feira Teremos a segunda perna Do desafio Que eu vou fazer os 42K E às 9h da manhã A prova de 5h10 Vamos lá então Passar nesse Overview da prova Já pintou Aqui com a M2 E eu estou mais rápido Que eu tinha que estar Vou dar uma seguradinha Porque hoje Tem que ir no passinho Bonitinho Passeando né É passeando Você está aqui ainda Curtindo Curtindo esse visual aí Olha isso Está com sol Mas não está calor Agora 19 graus No rio Até um certo frio Estamos dando Tchau para Ipanema Ali ao fundo Pela do arpoador Já ficou para trás Vamos lá Chegando ao KM3 Primeiro ponto De hidratação da prova A prova tem padrão De água De 3 em 3 km Muita gente perguntou Quanto vai ter de água Vai ter água Não vai Gente a prova É padrão internacional Estão brincando né Não vai ter água Teve gente que perguntou Se ia ter água Foi pô Claro que vai ter né E logo em frente O meu quintal Aí você está correndo Falando Aí de repente Você vê alguém Passar assim Do seu lado Despercebido Só isso Uma pequena notável Quem não conhece De frente agora Está de óculos Ninguém te viu De óculos não Marcinha É vai envelhecendo A gente não vai enxergando Não Que isso Se você não conhece Busca aí no Google Rapidamente Márcia Narlok Se você não conhece Busca aí Isso pra nós É um privilégio Meus amigos Olha isso aqui Obrigada A geração Geração Instagram Viva a Márcia Vamos lá Você que não conhece Busca aí Márcia Narlok E você vai ver quem é Não vou falar não Busca primeiro aí Para o vídeo Busca e volta Marcinha Maratona não mais Só meia agora Pra senhora Não Só meia Eu acho que agora É o momento de você Presigiar os amigos Prestigiar os amigos A Pai E eu acho que o mais importante É essa confraternização hoje Depois de um longo tempo Separado das fraldas Muito Essa alegria Hoje é festa Felicidade Essa confiação Aqui pra todos Eu acho que é o que importa hoje Muito obrigado Marcinha Você é demais Vamos lá Beijo Beijo Viu aí Simplesmente Márcia Narlok Buscou? Vamos lá Copacabana Meus amigos Aqui vocês já conhecem Quem acompanhou Nessa série A Jornada Viu muito Esse visual Bem vindos Ao meu quintal Copacabana Aqui é o quartel General da Fox Onde eu nado Onde a gente treina muito Olha Olha o som ali Lindo Vou tirar uma foto Vambora KM Quase 4 da prova Até agora Um belo passeio Vamos nessa Tá super tranquilo O clima é muito agradável O sol Tá aí Só pra poder aparecer Nas fotos Não está calor Acredite E o Drummond Tá ali esperando a gente Tá faltando você aqui Cadê você aqui Cadê você aqui Ano que vem Ano que vem A gente vai estar juntos de novo Bora Vamos Vamos Já que está abandonado Vamos juntos Pela primeira vez A meia Da maratona Não entra aqui Olha Princesa Isabel Direto Vamos Correndo por eles Vamos lá Vamos até o Leme Fazer apenas Um pequeno retorno Ali na frente Pra voltar pra cá Bom dia Bora KM 7 e meio Da meia maratona Estamos no fim Da praia Doleme Se você não conhece Lá em cima Tem o forte Duque de Caxias Entra por aqui Tem uma das vistas Mais espetaculares Do Rio de Janeiro Você vê Cristo Você vê Bondinho Você vê A hora inteira De Copacabana É lindo demais Aí Vamos Bora Um terço Da prova Já foi Pra não falar Que eu estou falando Mentira Agora no relógio Ali 6 e 6 da manhã 19 graus Ó 19 graus Viu só Esse trecho aqui O sol está escondido Pela pedra Do Leme Mas mesmo assim O solzinho É só pra tirar foto Vamos seguir Que agora A gente vai Entrar na vida Da Princesa Isabel Pra ir pra Botafogo E aí É o segundo trecho Da prova Até o centro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora, vamos lá A gente fala A gente fala que é festa A galera não acredita Tem fantasia Tem tudo Bora É festa Meus amigos Estamos de volta Vamos lá Bora Pra quem está com medo Do calor Olha o banho Vai Ju Quero ver Bora Muita gente não veio correr a prova Com medinho do calor Que não está fazendo E certamente vão se arrepender Percurso da meia Outra novidade É aqui Fazendo esse Essa curvinha Esse cotovelo Em frente a fogo de chão Porque esse ano Nós vamos Acessar o aterro do Flamengo Na contramão dos carros Pra poder chegar Lá na marina De frente Pra região da zona sul Por isso a volta E essa galera Que está aqui agora É a galera da balada Que eu tenho certeza Que na próxima vão correr Olha só E aí Ju Estamos chegando agora Em um dos pontos mais feios Do Rio de Janeiro É feio Mas está bom também Não Esse está feio Pois é Feio no meu sentido Estou brincando Está tudo bonito Claro Ah entendi Entendi E aí Está tudo lindo Tudo lindo Vem cá Até agora Bateu o vídeo Tudo Bateu tudo Show Roteiro Treino Olha Boa sorte Já foi o terço 42 Obrigado Valeu Mais água Como vocês viram O esquema da prova Foi todo montado Prevendo um possível calor Poderia até ter chovido Obrigado Até poderia ter chovido Não choveu Choveu até Sexta-feira Continuamos com esse sol Que é só figuração Só para tirar uma foto Aparecer um vídeo bonito E vamos em frente Agora nós vamos até o fim do aterro Para dar uma volta no centro E aí chegar na marina E começa aqui Eu estava brincando Um dos pontos mais bonitos da prova Mais emblemáticos Mais conhecidos Que é o Enseado de Botafogo Bora E é O bondinho do Pão de Açúcar O aterro E tudo mais Que vocês já conhecem Mas o melhor Bora Mas o melhor ponto Para tirar foto Não é aqui É ali na frente E olha que bacana A Ortobom montou isso aqui Um monte de gente Um monte de gente Mandou mensagem De incentivo Olha só que bacana Para a galera fazer correr Porque não podia ter torcida Esse ano Obviamente Que é um ano de pandemia A pandemia não acabou Infelizmente A prova não incentivou Torcida Não teremos aquela festa Na linha de chegada Estamos batendo pau Aplaudindo e tudo mais Porque o momento Não permite ainda Infelizmente Torcida Montou esse negócio Olha o que eu falei Começa aqui Amanhã Amanhã Nós vamos correr Bora amanhã Claro que vou Vamos embora Corre aí Mas não gasta muito Vamos lá Muita gente conhecida Na prova A gente vai Encontrando Vai Festejando Que é uma festa Realmente Esse retorno Das provas E a maratona É a maior festa Delas Estamos voltando Gente Vamos continuar Nos cuidando Para poder continuar Correndo Vamos lá Vamos lá KM 12 e meio Da prova E aqui sim É o melhor ponto Para tirar sua foto Olha ele inteirinho Para você Aqui sim Vamos seguir E quem está feliz Também São eles Que fazem a nossa alegria Os fotógrafos Aí Você acha que é fácil Correr assim Correr com a GoPro É mole É difícil Para caramba O peso Que eles estão carregando Para a galera Que não sabe Tem pacer Na prova Minha amiga Pacer Corre pouco Olha só O pacer De 5,30 Nos alcançou Uma das maiores Responsabilidades Da prova É ser pacer Eu já fui pacer Mais de uma vez É doído Mas é muito bacana E agora Nos ultrapassou O pacer 5,30 Claro Largamos na frente Dela E eu estou passeando Meu pacer Médio aqui agora É 6,08 Porque eu tenho Que correr amanhã 42 Estamos aqui Bater o papo Juta Gostando do passeio Sim Daqui eu não saio Vou até o final Até a linha de chegada Com esse bonde aqui E aqui é um momento Muito emblemático Olha a sua esquerda Onde nós estamos Belmonte Se você não conhece Belmonte É o ponto Mais famoso De pós-prova Da maratona Que esse ano A chegada Tradicionalmente Seria aqui Nesse ponto Com a mudança De toda a estrutura Para a marina Na glória As chegadas Eles avançaram Em um quilômetro e meio E aí agora O Belmonte Ficou longe Um quilômetro e meio Da chegada O que pode ser bom Pode ser ruim Mas lá no fim da prova Eu deixei pago Para todo mundo A cerveja Da Michelob Que é a nossa Nossa parceira de hoje Então Está tudo pago Por minha conta Pode falar Eu já avisei todo mundo Está na conta Do embaixador Vamos embora 13 quilômetros Faltam apenas Fala as contas aí 8, 9 Já perdi a conta Está chegando Nossa encontro No aterro Todo ano Que isso rapaz Você ainda corre? Prazer em vê-lo Vamos embora Mostramos no vídeo A Marcia Narloque Correndo aqui Tranquilamente Passeando Aí do nada No aterro A gente brota com alguém Você deve ter visto ele Esse ano É mais recente Do que a Marcinha Você conhece esse rosto? Esse rosto aí Conta pra galera Onde você estava Há um pouco tempo atrás Você estava fazendo o que Há um tempo atrás Estava em um lugar Vim um pouco longe Disseram que eu fui lá Passear também Não, não Passei longe Que isso Estava fazendo o que Lá em Tóquio Correndo só a Manatona Olímpica Só isso Estou aqui no Rio hoje Mas essa aqui é mais bonita O clima estava mais pesado Hoje está mais tranquilo Está bem mais Está fresquinho hoje Hoje está Hoje nem parece que é Rio Não, é verdade Vamos lá Bom passeio pra vocês Valeu, obrigado Estamos chegando agora No segundo trecho da prova E é aqui agora Vocês vão ver Gradiz por todos os lados Por quê? Porque aqui é a arena da prova Nós vamos cruzar O pórtico de chegada O lado oposto Toda a estrutura está montada aqui já Nós vamos chegar Do lado de lá Mas vamos dar uma voltinha No centro antes Ali na frente vai ter o hospital de campanha Montado Que eu não quero esse ano de novo E vamos seguir Ó KM 14 Só faltam 7 Vamos lá Não ia ter torcido esse ano Não era pra ter Mas é difícil A galera não vir Olha aí A organização pediu Pra galera não vir Pra evitar aglomeração Mas é difícil A gente sabe Vamos seguir Falou em muralha Falou nessa lenda aqui E aí E aí E aí Desafio Vamos embora Desafio de novo Para Fala Olá vereador Calma aí Pra você estar com pressa Calma Tô com pressa não Tô levinho E aí Tudo certo? Certo e você? Graças a Deus tudo bem Aquele passeio hoje Amanhã tem mais Exatamente Então vamos nessa Desafio de curtir Descansar pra amanhã Amanhã é dia É Vai que vai que você tá leve Boa prova Bora Boa prova A galera tá aí Ó Despassada Mas tá aí Vamos lá Só faltam 6 Vamos lá Ô Demir Amanhã tamo junto Quero ver Quem assistiu os vídeos de dica da prova Sabe que esse ponto aqui É um dos únicos pontos Que tem subida Que eu falei com vocês KM16 Estamos passando agora Um calombinho Não é uma subida Em frente Ao aeroporto Santo Dumont Nós vamos passar Nesse calombinho aqui de ida E de volta também lá Ó Vamos dar uma voltinha no centro agora Pra não falar que é 100% plana É isso aqui ó Não é uma subidinha de nada Você mal sente Eu tava lá amanhecendo Montando E aí Eu acompanhei teu vídeo lá no pré-prova Falando sobre Mostrando o percurso Tudo Tá ajudando até agora? Tá batendo tudo Tá ajudando demais Bora Você só escondeu essa subidinha aqui Não, eu falei que tinha Falei que tinha Mas era um calombinho Você vai ver É só aquilo ali ó Acabou Parabéns pelo trabalho lá Obrigado Ajudou bastante Sejam bem-vindos Valeu Boa prova pra vocês Valeu Em relação ao 2019 Se você correu em 2019 Você lembra desse trecho Que nós fizemos invertido Aqui então A nossa esquerda É o Museu Histórico Nacional Vamos entrar num trecho histórico Da cidade do Rio de Janeiro Vamos dar uma volta aqui dentro Pra sair do lado de lá E aí é reta final Tá acabando Vamos lá Agora só faltam Quatro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quilômetro 18 da prova A gente fez uma voltinha Caímos na região central do Rio de Janeiro Ministério da Justiça Ministério do Trabalho E aqui o Tribunal de Justiça São vários prédios Vamos dar uma volta dentro dele Fazer o último retorno E aí é reta final Pra pegar a medalha E o interessante é que amanhã Faremos esse mesmo percurso Só que invertido nos 42 É muito louco Muito louco, né? Desenhar percurso não é fácil Agradar a todos Mais difícil ainda Mas eu tenho certeza Que o percurso de amanhã Vai bater recorde E muita gente vai esquecer do recreio Quer apostar? Mas primeiro, antes de reclamar Corra o percurso Pra saber se é bom ou não é Não reclama antes de saber não, cara Calma, foi feito com carinho Calma Que bom Meus amigos Estamos chegando No último retorno No último retorno Ó Gómetro 18 É só uma beiradinha agora Hoje Passaremos aqui Voltando Amanhã Sentido inverso Aqui é a praça 15 de novembro Centro mais histórico do que esse No Rio não tem Logo aqui na frente As barcas Que levam a Niterói Bora, bora, bora Bora, vamos lá É a última água É a última água Antes de chegar Dezoito, setecentos Vamos lá Infelizmente Já tá acabando Bora Não tem mais, né? País de Guanabara São da praça Marachal Bora, vamos lá O chão perfeito da maratona Parabéns Obrigado Ao fundo Ponte Rio Niterói E mais ao fundo Niterói Aqui é a frente A cabeceira da pista Do Santos Dumont E aqui é a praça Marachal Âncora Tá acabando, gente Infelizmente Mas pra mim Amanhã tem mais Pra muita gente Vamos lá Bora Tá acabando, hein, gente Vamos lá KM19 Só faltam dois Galera Bora Bora Falta menos de dois, hein Tá chegando KM20 da prova Estamos em outro Outro ponto emblemático Da prova Muito famoso, ó Monumento aos mortos Da Segunda Guerra Mundial Ou Monumento aos pracinhas Bora, gente Vamos lá Tá acabando Pessoal lá indo E nós já voltando Ah, o percurso de vai e volta É chato Aí, ó Você vê E é visto Cumprimenta É cumprimentado Recebe energia Dá energia Pô Vamos nessa, gente É festa É festa Vamos lá Quilômetro final É logo ali Olha que dia lindo Continua fresco no Rio Continua fresco no Rio Também tem mais amanhã Gente, prazer Vamos chegar Vamos chegar Finalizando então a primeira perna do desafio Respirar fundo Segurar pra não chorar Vamos lá Ai, ai Vamos lá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É Aí, programa de quilometragem Mais um embaixador Vai participar do nosso desafio Capriça, cara Bom demais Voltamos! Voltamos e estamos de volta! O maior festival de corridas de ruas da América Latina para todo mundo! Vamos cruzar com o migalhinho de chegada! Vamos! Olha só! Voltamos! Muito obrigado! É nóis! Foi incrível! Vai na festa! Muito obrigado! Passa um filme na cabeça! Vamos chegar! Quem correu de Olímpicos, qualquer uma das provas, tem aqui um tiquezinho no número de peito. E aí vem aqui, mostra o número para o pessoal ver! Vai ter sorteio para correr uma edição do Bota para correr em qualquer lugar do Brasil! Eu corri com o Correio Eco, tênis da Maratona do Rio, olha que bonito! Com o cadarço também laranja, com o cadarço verde. O negócio é o seguinte, tem um monte de número ali que vai concorrer, mas eu que vou ganhar! Nem adianta! Eu que vou ganhar esse Bota para correr! Bora! Por que você está emocionada? Um mês e meio antes da prova eu lesionei. Aí eu achei que eu não fosse conseguir. Aí tem um mês e meio mais ou menos que eu não corro longa distância. Aí eu corri a quatro, cinco de leve. E graças a Deus hoje eu consegui cumprir a prova. Deu tudo certo? Deu! Parabéns! Fiz abaixo de duas horas. Obrigada a Deus! Sub 2! Lesionada! Para você ver que você correr sem preocupação é muito melhor, né? Nossa, nem falo! Feliz? Muita coisa! Pega a sua medalha e a cerveja por minha conta lá! Parabéns! Obrigada! O importante do protocolo sanitário, olha! Eu falei que as meninas estariam aqui igual o sítio do Batman! Aí, olha! Dá uma espirradinha aqui, por favor! E uma máscara! Muito obrigado! E aí? Tudo bem? Eu avisei que ia ter esse esquema, não avisei? Máscara nova! Vambora! O protocolo continua! A pandemia não acabou! Vamos lá? Vamos a ela! Vamos a ela! Vamos a ela! É para isso que a gente correu, olha! Primeira etapa do desafio! Deixa eu pegar aqui! E aí? Sem comentários aí! Obrigado, gente! De nada! Bora, Silvão! Bora! Olha ela aqui, olha! A primeira! A primeira! A primeira está no pescoço! O bom de participar da maratona é que a gente vê muitas personalidades! E está no desafio! Desafio! Se você não conhece essa figura, acho que é a única pessoa que eu conheço que existe em vida que tem uma maratona com o seu nome! Muito prazer! Nilson Lima! Seu Nilson! Conta pessoal! Quantas provas o senhor fez nos últimos dois meses? Bom, eu fui para os Estados Unidos fazer quarentena e acabei ficando mais de dois meses nos Estados Unidos! E lá eu corri 10 maratonas! A última foi domingo passado em Nova York! Aí assim, vamos ser bem humildes! Esse cara aqui acorda e faz uma maratona! É! O que eu vou fazer hoje? Uma maratona! Sejamos bem humildes! Das 10 que o senhor correu lá, quantos índices para bosta o senhor pegou? Das 10, 9 eu fiz o BQ! Ou seja, pode escolher uma delas para poder botar o índice para correr bosta! Já estou inscrito, já fiz minha inscrição! E correu bosta entre elas, né? Vou fazer minha décima primeira bosta! Eu fiz a décima agora e estou indo, agora vou fazer a décima primeira! E amanhã a maratona de número quanto? Só para o pessoal assustar assim, que o pessoal não sabe! 289! O objetivo é chegar na 300! Se Deus quiser em breve! A 300 vai ser lá na sua, né? Espero que sim! Estou fazendo de tudo para ser em Uberlândia no final de maio e início de junho! Convido o pessoal para correr contigo a 300! É um prazer enorme estar contando com vocês na Uberlândia! A prova é difícil, né? A prova não é fácil não! Tem como fazer revezamento nela? Tem também, tem revezamento! E quando que é a maratona do Nilson Lima em Uberlândia? Ainda não está com a data marcada, mas ela deve ser no final de maio ou no início de junho! Senhor Nilson, é um prazer em revê-la! Amanhã estamos juntos de novo! Não vou correndo perto do senhor, claro! Mas vamos juntos, muito obrigado! Um abraço! Vamos então pós-prova! Ali é a área da entrega de kit da Marina, certo? Viemos por trás da Marina e vamos começar aqui o túnel da Claro que vai dar acesso à esplanada! Olha, tem aqui várias ativações de vários patrocinadores! Então a primeira vez tem esse espaço aqui na Marina, a entrega de kit foi esse ano aqui! Tem área VIP, tem área de vários patrocinadores aqui atrás! Tá bonito demais! Tá bonito demais! Olha só! Olha só! Uma outra parte aqui da esplanada... Ali é a área das ativações, patrocinadores e tudo mais, a área comum. E aqui é a área VIP. Vários amigos estão aqui, vários convidados. É o momento que eu vou encontrar com vários amigos. Aqui é o Silvio Boia, embaixador do desafio da Maratona do Rio, o desafio Cidade Maravilhosa, programa de turno-metragem. Galera, vamos lá porque a festa tá linda e amanhã tem mais. Silvio tá de volta amanhã. O Silvio deixou um monte de cerveja paga pra todo mundo aí. Isso aí, vai correr a prova? É sério, é sério. Pega a sua cerveja depois da prova, que o Silvio já liberou a cerveja pra todo mundo. Boa, bora correr galera. Bora. Só estrela, e aí? E aí, até que enfim você parou pra falar com a gente. Você não para um minuto, Silvio, um minuto. O rapaz é mais que relações públicas, ele é quase um diplomata aqui na Maratona. A gente não consegue encontrar com o cara, porque cadê o Silvio? Você viu, o Silvio já chegou, mas eu não vi. Mas desde já, já parabenizando o trabalho. Excelente, excelente. Quem acompanhou a rede social do programa de quilometragem sabe. Não foi por... Alô! Não foi por falta de aviso, não foi por falta de informação, não foi por falta de dicas que você não deu. Isso. Então, você tá de parabéns, a Maratona tá de parabéns, a Olympus tá de parabéns. Foi muito bacana. Estamos de fato de volta. Até a gente que só correu também tá de parabéns, tá? Isso. Mas, realmente, a galera toda que tá trabalhando tá muito de parabéns. Bora correr, galera. E você? Chega! E você? E você? Eu agora tô bebendo. Vocês só trabalham, gente. Vocês só filmam. E aí? Essa medalha, tá bebendo ela agora? Tá feliz? Tem que beber a medalha, lógico. Eu fiquei feliz demais, porque eu vi e acompanhei o trabalho dessa equipe, que colocou tudo isso aqui de pé. Vem cá, 2019, você tava na equipe. Como é que ia tá do lado de fora agora, só observando, sem estar com o trabalho nas costas? Não, não fiquei só observado. É fácil, né? Não, não. Não, não. Chorei muito, fiquei muito feliz por todo mundo. Já cumprimentei todos eles daqui, profissional. Maratona é especial, né? Ah, gente. Agora para, gente. Sua, não vai parar. Até agora eu não sentei, vou tentar pra descansar. Esse é o visual do pós-prova da Maratona do Rio 2021. Tá atrapalhando o meu visual. Desculpa, desculpa. Tem fila pra tirar foto, eles estão vendo? Meus amigos, com esse visual ao fundo. Olha que coisa linda da Marinha da Glória. Vou então me despedindo do primeiro dia de evento, né? Primeiro dia de prova. Hoje foi, então, os 21k do desafio. E amanhã tem a segunda perna. Tô bem cansado, bem cansado, bem cansado. Não vou me negar, não. Sendo um final de semana muito intenso. Mas tá sendo muito bacana. Óbvio, ó. Mas... Vamos pra cá descansar. Perninha pra cima. E amanhã, meus amigos, torçam. Tá tudo certo. E mais uma medalha e mais um desafio pra ser concluído. Vamos nessa? Até amanhã, então, meus amigos. Tá tudo certo. E amanhã, meus amigos.